Música Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais uma autora da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E pra dar mais a que fugir eu vou pra cima mais Não tenho mais jeito, já se foi, mas ontem vou pra trás Eu já não sigo os meus estilos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, a paz, a fome e a matemação Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e elas Meu coração apaixonava por me dar em dois Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus ao te ar E se eu me entregar, será que vai rolar? E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela tem razão Meu coração apaixonava por me dar em dois Eu pulo entre os outros, um e menos, um amor Espero que essa paixão nunca me deixe mais Eu quero te amar e também quero ser amado Eu penso em desistir e eu vou cuidar de mim Espero que essa paixão não tenha ponto final Vamos escutar a voz, Mariana Meu coração apaixonado E se eu me entregar, será que vai rolar? Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus ao te ar E se eu me entregar, será que vai rolar? E se eu me entregar? Lag預 E aí